Boa noite queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez nesse propósito de oração nós estamos esse mês profetizando que o Senhor vai acalmar as nossas tempestades eu não sei qual é o vento, qual é a luta, qual é a crise, qual é o processo que você está vivendo mas uma coisa eu sei, Deus é poderoso para te livrar Deus é poderoso para acalmar os ventos, a tempestade, as dificuldades que você está vivendo e nós estamos profetizando na palavra do Senhor que Deus vai acalmar a nossa tempestade, não é verdade? o texto básico que nós temos usado, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 primeiro nós usamos Marcos capítulo 4, agora nós usamos Mateus capítulo 14 com o mesmo sentido da temática sobre ventos, sobre tempestades beleza, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante mas eu quero ler a partir do versículo de número 31 olha que tremendo isso esse é aquele episódio que Jesus está andando por cima das águas Jesus havia dado uma ordem para os discípulos entrarem no barco, eles vão para o mar Jesus se despede da multidão e vai no monte orar depois Jesus, os discípulos vão para o mar passam por uma grande tempestade no barco, as águas entram no barco eles estão remando diante de ventos contrários, não conseguem ficar muito tempo remando estão cansados, fadigados de repente de madrugada Jesus aparece andando na direção do barco Pedro olhando de longe, Jesus vai gritar, dizendo não temas por quê? Porque eles achavam que era um fantasma, era uma aparição Jesus falou não temas, sou eu Pedro vai dizer se é isto, deixa eu andar contigo, deixa eu inter contigo Pedro então sai do barco e vai andar sobre as águas Jesus olha para ele e diz vem, Pedro caminha pela palavra de Jesus só que quando Pedro começa a olhar para o vento, ele afunda nas águas aí Jesus olha para ele e dá uma lição que Pedro diz socorre-me Senhor Jesus pega na mão de Pedro, levanta Pedro e diz homem de pequena fé por que duvidas? aí vai com Pedro para dentro do barco quando Jesus chega no barco, o vento se acalma também é a maior confirmação mostrando que era Jesus andando sobre as águas era o vento se acalmando Jesus estando no barco faz aquele vento se acalmar e a lição de Jesus a Pedro que é tremenda quando ele fala por que duvidaste? não deixa a dúvida te dominar homem de pequena fé se você tiver fé, você vai vencer você precisa ter fé para vencer você precisa ter fé para crer você precisa ter fé para ter a convicção que Deus vai te fortalecer nessa luta você não vai parar Deus vai te dar estrutura Deus vai te dar ânimo Deus vai te dar capacidade para você permanecer no propósito com Ele sabe? mas se a dúvida entrar no teu coração, você afunda se a dúvida entrar no teu coração, você perde a fé se a dúvida entrar no teu coração, você perde a esperança o problema é que muitas das vezes você é tomado pelo sentimento da dúvida tenha dúvida não, creia que Deus vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família vai salvar seus filhos, vai libertar a sua história porque há poder no nome de Jesus você precisa crer nisso que Deus é poderoso para trazer paz à sua alma para trazer paz ao seu espírito para resolver os seus problemas então não deixe a dúvida entrar no seu coração por que duvidar este Pedro? homem de pequena fé ou seja, se você tivesse fé você viveria muito mais milagres que Deus tem preparado para você não deixe a dúvida não deixe nada nesse mundo roubar a convicção que Deus é contigo vamos orar ao Senhor vamos profetizar que Ele vai acalmar essa tempestade tá com seu copo com água não pegou não? vai lá na cozinha pega o copo com água esqueceu o copo na sala então pega o copo na sala vai lá vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento Pai eu quero te apresentar esse copo com água e profetizar que depois que ela tomar essa água vai haver paz no coração dela eu quero profetizar que toda tempestade está sendo acalmada nós estamos em propósito de oração declarando que o Senhor é o Deus que acalma ventos o Senhor é o Deus que acalma tempestade entra na vida dessa pessoa e traga paz traga a solução em nome de Jesus amém glória a Deus vamos lá pode tomar sua água e o próximo testemunho vai ser o seu você vai contar vai escrever pra gente aqui nos comentários o que Deus está fazendo através dessa poderosíssima palavra pro teu coração tá certo? te aguardo aqui amanhã às 18 horas com esse propósito profetizando que Deus vai acalmar a tempestade traz um amigo, um colega é um primo chama alguém pra participar com você desse projeto desse propósito que tanto tem abençoado a sua vida te aguardo aqui amanhã às 18 horas um abraço paz